Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com Age of Empires 4 e hoje vamos dar início aí a campanha da Guerra dos 100 Anos, né? Depois terminar aí a dos Normandos, né? Que foi a série passada, iniciaremos hoje uma nova série que é a Guerra dos 100 Anos, o rei da Inglaterra travou o rei da Inglaterra de novo, mano, o maluco não para, uma guerra para reivindicar a França, em meio a ataques violentos e batalhas devastadoras, um torneio de campeões preservaria os valores das ordens de cavalaria, lembrando que nós jogamos na dificuldade difícil as campanhas, né? E geralmente é a primeira impressão, né? Eu não vi nada ainda, tô a cegas aqui, tô igual quem ainda não viu nada. Então, sem mais falatório, vamos direto para a missão. Bora! Em 1350, o que conhecemos como o idílico interior da França, era um verdadeiro inferno. Por mais de 15 anos, o povo sofrera nas mãos dos invasores ingleses. Mal sabiam eles que essa apatídica guerra iria durar mais 100 mil anos. Contudo, em meio a todo esse tormento de batalha, fome e praga, emergiria a nação moderna da França. O rei da Inglaterra, Eduardo III, invejava o outro lado do canal inglês. Desejando a França para si, o rei adicionara a flor de lis, símbolo da França, ao seu próprio estandarte real. Essa foi uma declaração definitiva de guerra. E em 1337, Eduardo começou a invasão. Mas a França já tinha um rei. Felipe VI. Os ingleses abriam caminho com fogo e o exército de Felipe e seus cavaleiros lendários marchavam em direção a eles. E se encontraram cara a cara com um arco longo inglês. Uma arma simples, mas também a mais destrutiva que os cavaleiros já haviam enfrentado. Os heróis da França caíram sob tormentas de flechas inglesas. A guerra dominou a região rural francesa. Até 1351, o conflito se concentrou na Bretanha. Uma batalha se sobressai com uma apresentação espetacular da cavalaria. E um símbolo do conflito abrangente entre as duas nações inimigas. A batalha dos 30 ainda é comemorada aqui na Bretanha. Foi uma disputa entre duas famílias locais, apoiadas pelas partes adversárias da guerra. Os comandantes das duas nações decidiram resolver a luta por meio de um combate entre cavaleiros. Cada lado escolheria 30 campeões para lutar em território nido. A França estava pronta para defender-se contra os melhores cavaleiros inglesos. Tá certo, né? Vamos resolver na violência. É isso aí. A batalha dos 30. O capitão francês Jean de Bémano, deve ser Bémano, que é francês, né? Recrutaria 30 grandes combatentes para defender a reivindicação da França à Bretanha. Do lado oposto, os campeões mais ferozes da Inglaterra representavam seu rei. Os dois lados se enfrentariam em uma arena de combate de cavalaria. Ok. O pau vai fechar. Agora nós controlamos os franceses, né? Na campanha passada, controlávamos os ingleses, os normandos, né? Os ingleses. Bora! Bora pro jogo! Fala, mulher! Com a intenção de acabar com o sofrimento dos camponeses franceses, Sir Jean de Bémano enviou um desafio ao comandante inglês. Bémano? 30 campeões de cada lado competiriam em um torneio pela reivindicação final da Bretanha. Com o campo de batalha de Carvalho do Meio decidido, Sir Jean partiu para conquistar o apoio dos cavaleiros locais. Ok, geralmente o primeiro episódio da campanha, geralmente não tem economia, né? Mas não é o caso aqui pelas contas de villager. Como cavaleiro, Sir Jean seguia as regras estritas das ordens de cavalaria e esperava-se que ele protegesse o campesinato local e garantisse a paz. Ok, tô caminhando aqui. Tem que matar alguém? Pega o lobo. Matar lobo, mano. Assim começou a Guerra dos Cem Anos. Refrutar Oliver Arell. Concluído. A maioria dos torneios medievais era de natureza amigável, promovidos pelo esporte em si e pela glória. Mas a Batalha dos Trinta seria disputada entre adversários atolados na guerra. Os saques ingleses devastavam o interior da Bretanha e traziam grandes adversidades ao povo. Tem duas skills aqui. Velocidade de ataque e regeneração. Um grupo de assalto inglês atacando uma fazenda próxima. Cadê o saqueador? Solta o poder, solta o poder. Já cura o povo também. Chegou gente pra ajudar. Caramba, agora é Zedo. Tem mais poder dos outros heróis? Tem aqui. Desmoraliza os inimigos diminuindo sua armadura. Ok? Q, E, T. Q aumenta a velocidade de ataque. E, cura. E T diminui a armadura dos inimigos. Tá, vamos colocar isso aqui no CTRL 1. Easy, né? Easy. Não tem como perder na primeira... Primeira campanha, eu acho. Os cavaleiros franceses derrotaram os saqueadores ingleses e Sir Guy de Rochefort juntou-se ao grupo de Sir Jean. Caramba, regenera bastante vida. Regenerou toda a vida, na verdade, né? Caramba. Mais gente, manda. A busca de Sir Jean o levou a Sir Geoffroy de Bois, cujos escudeiros lutavam com um destacamento de arqueiros ingleses. Ajuda nós aqui, pô. Os cavaleiros tiraram vantagem da grande velocidade de seus cavalos de guerra para atacar os arqueiros e dominá-los. Derrote os arqueiros de arco longo ingleses. Ok, derrotando. Tá querendo me caitar? Os arqueiros ingleses tombaram. Mas os cavaleiros franceses sabiam que o inimigo tentaria retomar a fortificação do topo da colina e se prepararam para novos ataques. O que isso aqui faz? Desmoraliza. O cara vem com lanceiro, man. Cheio de cavalo aqui, pô. Quer me lascar? Ah tá, eu sei que era villager. Tô usando todos os poderes que dá aqui, mano. Olha, vai dar pra curar todo mundo já, ó. Cura, cura, cura. Caramba, cura muita vida. Sr. Joffrey Dubois. Peraí, pô. Peraí, peraí. Não me bate assim, não. Os caras são mais rápidos que eu de cavalo. Ih, acho que é que vai dar ruim. Só vem pequeno. Ih, rapaz. Até agora, azedou. Vai, meu filho. Só sobrou os campeões. Caiu. Caiu mais um. Pode. Peraí, defenda o posto avançado. Caramba, não dá pra reviver os heróis, não. Será que era isso mesmo? Eu vou ir lá pra cima, lá. Porque acho que é que deu o olho. Fui. Não era pra ter ficado lá, não. Por seu serviço. Eu rio na vossa valência. Desejoso de assegurar sua honra, um jovem cavaleiro se manteve em uma ponte no caminho de Sir John. Feito o duelo. Peraí, o pau fechou aqui e eu não entendi nada. Pronto, veio pra mim. Admitindo honrosamente a derrota no duelo, Sir Yves Chahel juntou-se à causa. É, eu tenho recursos, mas eu não consigo clicar em nada aqui, não. Estão atacando lá. Será que era isso mesmo? Será que eu pulei o outro? Sir John entrou na área de preparação para o torneio, onde se preparou para escolher quais cavaleiros se juntariam a ele na batalha. Cada cavaleiro seria acompanhado por seus escudeiros, jovens nobres em treinamento para se tornarem cavaleiros. O que eu tenho que fazer? Cavaleiro eu quero. Ah, tá. Cura, arrebentar e armadura. Cura. Entendi nada, mas tá bom. Sir John havia escolhido seus campeões. Quando o sol nasceu, os dois lados entraram na arena, prontos para a primeira rodada de combate. Vem pro pau. Rodada 1 de 2. Derrote os soldados ingleses. Bora. Rodada 1 começou. Porrada. Aumenta velocidade de ataque. Diminui a armadura. Cura. Rapaz. O cara ficou firme ali, hein? 16 de 9. E 3 heróis. Um herói caiu. O Gatio Lider. O Gatio Lider. Tem uns caras fortes lá também. Ah, os caras vêm pro meu lado? Garantindo uma vitória fácil no primeiro turno, os campeões franceses deixaram a arena para recuperar as forças. Reforça as unidades e pesquisa em tecnologia. Pesquisar. Aqui. Ok, acabou o ouro. Entendendo nada. Tô entendendo nada desse cenário aqui. Já reforcei. Acabou o ouro. Retorne o campo quando estiver pronto. Mas não tenho mais nada pra fazer. Não tenho nada pra pesquisar aqui. Não tem vila. Eu tenho mil e pouco de comida, mas... Não quer dizer nada. Já pesquisei ali a... A defesa, acho que foi. Ou foi o ataque. E só. É isso aí. Mas que cenáriozinho. Vagabundo. Renovados e revigorados, os cavaleiros retornaram à arena para mais um turno do torneio. A Batalha dos Trinta estava prestes a decidir qual nação controlaria o Ducado da Bretanha. Será que vale a pena ir na frente? Vem. Vem pro palco. Golé! Aí, beleza. Agora o uso de velocidade de ataque. E... Vida! O cara morreu ali mesmo. Tentando curar. Por que eu tenho mil cento e você tem que sentir comida, mano? Mas que cenáriozinho sem vergonha. Esse é pra encher linguiça mesmo, né? Tem uns caras fortes lá. O cara não cai não. Vai! Aventa velocidade de ataque. Recupera a vida. Perfeito! Aventa velocidade de ataque. Aventa velocidade. Aventa velocidade. Aventa velocidade. Aventa velocidade. Aventa velocidade. Triunfante, Sir Jean de Beaumanois e seus leais cavaleiros reivindicaram a vitória. A batalha dos trinta havia decidido o controle da Bretanha a favor dos franceses. Mal sabiam os dois lados que aquilo era só o começo de uma guerra cruel que continuaria a existir por muito tempo. Vitória? Mas que cenáriozinho sem vergonha. Apresentação, né? Contou uma historinha ali pra boi dormir. Tá bom. Você não tem muito controle, mano. As tropas batem uma de frente com a outra e você solta o poderzinho. Tipo, não tem muito controle, não. Vamos continuar pra ver o que vai contar aqui sobre essa batalha. Após a vitória na Batalha dos Trinta, os franceses enfrentaram ataques devastadores do Príncipe Negro da Inglaterra. Mas o rei João II da França estava se aproximando. João surpreendeu os ingleses perto da cidade de Poitiers em setembro de 1356. O exército inglês tinha centenas de homens a menos que o francês. O próprio rei João participou da batalha. Mas o que parecia uma vitória certa para a França, logo se transformou em um pesadelo. O arco longo inglês devastou o poderoso adversário. Uma chuva de flechas destripou a principal tropa francesa. Destripou? Então, os ingleses capturaram o rei João. A batalha acabara. A batalha de Poitiers foi outra derrota catastrófica para a França. Os ingleses destruíram grande parte da nobreza da França em um único dia. Então, voltaram sua atenção para conquistar a capital da França. Paris. Os invasores marcharam implacavelmente para Paris. Resquícios de algumas das muralhas medievais de Paris perduram até hoje. Conforme o exército inglês se aproximava, o povo local, aterrorizado, buscou abrigo atrás dessas defesas. Poderia a capital francesa suportar toda a força do exército do Príncipe Negro? Príncipe Negro. O Cerco de Paris. Beleza. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. 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 Falou.